Omar al-Bashir é alvo de um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade na região do Darfors. A Euronews foi ao Sudão falar com o controverso presidente sobre diversos temas, entre eles de terrorismo. Al-Bashir diz que a reintegração é a melhor forma de lutar contra o extremismo. Temos uma política bem sucedida no que toca à forma como lidamos com este tipo de grupos. Após a detenção, colocamos estas pessoas em contato com teólogos para que possam exprimir os pensamentos e as ideias. E, felizmente, conseguimos fazer com que muitos abandonassem o radicalismo. Uma mensagem dirigida aos Estados Unidos que coloca o Sudão na lista dos países que apoiam o terrorismo, mas não só. Omar al-Bashir é mais direto quando questionado sobre as potências que estarão na origem dos radicais do Estado Islâmico. Digo que a CIA e a Mossad estão por detrás destas organizações. Os muçulmanos não estão preparados para cometer este tipo de atos. Os que combatem o grupo radical apontam dedo a países como Qatar, Turquia e Arábia Saudita. A entrevista ao Omar al-Bashir pode ser vista na íntegra a partir de quarta-feira.